Militares lotados no município de Alta Alegre do Maranhão foram informados no final da tarde da última terça-feira de um possível assalto com reféns em andamento nas agências dos correios daquela cidade. Imediatamente foi feita uma averiguação e constatada a veracidade da informação. Inicialmente, os assaltantes exigiram coletes, carros, um apoio da imprensa para que se entregasse. A imprensa já está aqui, o repórter da cidade. Não, não, não. A imprensa. Estou pedindo a presença da família também. Houve ainda um tiro disparado acidentalmente dentro do interior da agência dos correios por um dos assaltantes, que mantinha como reféns o gerente e o vigia da agência. Perdeu, 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 perdeu. Vem! Se entrega, se entrega. Passe a parte! Passe! 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 Passe a parte! Passe a parte! Passe a parte! Calma, calma! Calma! Sai, 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 sai! Não, não deixa o preço, não deixa o preço É só um lá. É só um lá. Vulgo Ventinha, 28 anos, de Santa Luzia do Paruá, com passagens pela Penitenciária de Pedrinhas, e Raimundo Nonato de Moraes, Viana, 29 anos, natural da cidade de Santo Inês, que no momento está usando a tornozeleira eletrônica. Ventinha ainda é suspeito de participação a um assalto realizado no último dia 6 de novembro a um ônibus, na BR-316, que resultou na morte do motorista e de um dos seus compassas, alvejado por um policial rodoviário federal que estava no momento da ação criminosa. Com os mesmos, a polícia ainda encontrou R$ 32.557,00 e um revólver calibre .38, com três munições intactas. Ventinha. Ventinha. Ventinha.